Todo dia de manhã Acordar e perfumar Não dá A dramaturgia Sem esperar demais O suficiente De repente o consciente desfaz O rito, o mito, o absurdo O rito, o mito, o absurdo Cheio de planos Cuidados atravessado Vagavo lá Cuidado Passe livre Levita pesado Com energia Poupa dos dias Cuidado O que aqui começa Não acaba assim Desse jeito Eu vou garantir De ir embora 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 Todo dia de manhã Acordar e perfumar Mudar A dramaturgia Sem esperar demais O suficiente De repente o consciente desfaz O rito, o mito, o absurdo O rito, o mito, o absurdo Cheio de planos Cuidados atravessado Devagar Devagar no ar Cuidado Passe livre Levita pesado Com energia Pra apagar os dias Cuidado O que aqui começa Não acaba assim Desse jeito Eu vou garantir É ir embora Embora Todo dia de manhã Acordar e perfumar Mudar A dramaturgia Todo dia de manhã Acordar e perfumar Mudar Mudar A dramaturgia Todo dia de manhã Acordar e perfumar Mudar 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal